Como pode Via Varejo perder tanto valor de mercado? A empresa simplesmente se deteriorou. Para quem não viu, o preço na Bolsa de Valores sai da faixa de R$ 24, R$ 25 e vem bater a casa dos R$ 0,70. Antigamente falavam sim em VAR é 30, o que significava que Via Varejo poderia buscar um preço teto de R$ 30, mas não. Hoje ela toca os R$ 0,70. E o que aconteceu com a empresa para ela simplesmente estar nessa região de preço? E mais, pessoal, eu vou fazer esse estudo aqui com vocês e eu vou responder o que fazer com esse papel, é uma oportunidade para reduzir preço médio, qual decisão tomar, o ativo pode voltar ou não. E o que eu quero trazer para vocês aqui é, eu não vou olhar lá atrás o que a empresa fez em 2010, não vou trazer de volta as campanhas de quer pagar quanto ou quer pagar quando, não, não, não. Vamos olhar agora, em um passado recente. Vamos olhar os números da empresa, os últimos resultados dela, inclusive de 2020. 2020, em 2020, o preço-alvo para ela, em alguns estudos, era nessa faixa de R$ 24, R$ 25. E o meu objetivo aqui não é fazer críticas a quem falava isso de preço justo para Via Varejo R$ 30 ou R$ 20. Não é isso, tá? Mas o que olhavam na empresa, que davam como preço alvo para a companhia de R$ 24, R$ 25, R$ 30, e que hoje nós estamos muito, mas muito, muito distante disso. O que fizeram com a companhia? Será que Via Varejo fizeram com ela igual fizeram com Americanas? No caso da Americanas, é muito claro para a gente que aquilo foi fraude. Mas e na Via Varejo? Será que tem uma justificativa do problema que fizeram por lá? Então vamos estudar juntos, turma. Vou pôr na tela e a gente vai estudar a partir de agora, tá? Então tá aí, né? O nosso objetivo aqui, primeiro, não é trazer nenhuma recomendação de compra ou de investimento, tá? Eu quero trazer aqui para vocês dados e vamos refletir sobre os números, sobre as últimas informações e notícias da Via Varejo. E eu quero aqui, tá? Pegar os principais pontos discutidos agora, num passado muito próximo, tá? De 2020, onde a gente tinha ali, né? Bons números, bons momentos. Olha lá, a empresa, ela é destaque. E o que mudou para ser tão ruim assim três anos depois, tá? Apenas três anos depois. Vamos estudar isso, tá bom? De novo, né? Não quero fazer caveira, não quero criticar. Não é esse o objetivo de criticar a empresa que estudou, o banco que estudou, a research, a casa de análise, o analista. Não é esse o objetivo, não é isso, tá? Nós vamos simplesmente olhar. O que será que nós, mercados, quando eu falo nós, mercados, eu me incluo nisso. O que a gente olhava para a Via Varejo em 2020 e o que nós estamos vendo hoje? O que aconteceu? Esse é o ponto, tá? A primeira mensagem que a gente recebe acaba sendo sempre, né? Ah, os juros altos. Juros altos simplesmente acabou com a companhia. Será, turma? Essa é o principal problema? Você acha que esse foi o principal problema? Foi isso que causou com que a empresa chegasse onde ela está? Comenta aí. Na minha opinião, não. Não foi o principal problema. Pode ter, sim, tá? É aumentado a situação, né? Piorado a situação financeira dela até aqui, tá bom? Mas eu não posso pôr a culpa nos juros altos por uma péssima administração feita na companhia, tá? Se eu estouro meu cartão de crédito amanhã e se eu entro no cheque especial, eu começo a pagar o cheque especial e eu quebro ali na frente, eu não posso falar assim, é, eu só quebrei por causa do cheque especial. Ah, esses juros, essa Selic alta, meu Deus do céu. Ah, e o bancão cobrando juros altos, meu, sem vergonha ele, né? Não, o erro foi meu, não foi do bancão. Quem que gastou? Quem que teve uma péssima gestão? Então, não vamos culpar. Na minha visão, tá, pessoal? A gente tem, sim, que colocar alguns pontos, vamos ser racionais aqui, tá? Selic, eu coloquei aqui até a Selic para isso, né? Selic, o ciclo de alta da Selic, ela começou ali no início de 2021. E vamos lembrar, né? Ela subiu, a Selic, ela sobe para controlar a inflação. A inflação, ela teve uma guinada no comecinho de 2020, tá? Então, eu trouxe aqui esses dados para que fique, né? E é importante a gente discutir juros altos aqui também, tá? E eu já trouxe esse primeiro ponto para trazer aqui, para a gente já começar a discutir, né? Primeiro ponto, você já bate o olho aqui e já repara dois, dois, algo diferente, em duas coisas diferentes, né? Via Varejo com VVAR3, né? Quem lembra desse código? Sim, nessa época de 2020, a gente tinha VVAR3, tá? Esse era o código antigo da companhia. Passou a ser VIIA3 e agora, dia 20 de setembro, vai mudar de novo para BHIA3, tá? Então, teve aí, né? A notícia que o fato relevante, né? Conguinada no digital, via varejo, reverte prejuízo e lucra R$336 milhões no quarto trimestre, né? O varejo fechou 2020 com recorde histórico na evolução do GMV. Então, 2020 foi aquela porrada, né? A pandemia ocasionou isso. Enquanto uns, né? Enquanto uns conseguiram entregar ela, lado das lojas físicas, sentiram, né? O GMV diminuiu bem nas lojas físicas, enquanto ali no digital ela conseguiu surfar como está aí a matéria para a gente. Claro, né? Eu tampei os nomes aqui de quem falou, nome da empresa e tudo mais, porque o nosso foco aqui é trazer, de novo, né? Esse histórico para a gente discutir, tá? Então, retrospectiva aqui, olha lá o que falavam da companhia. Olha lá o GMV bateu aí, né? Foi de 4,1%, alta de 219% em relação ao mesmo período do ano passado, tá? A empresa ali, né? O resultado corrobora, né? Com sólido movimento da via varejo. Então, assim, o mercado estava com uma expectativa altíssima, não só para a via varejo, mas para todo o setor, com reflexo do que elas conseguiram fazer na pandemia do Fica em Casa. Fica em Casa gerou esse efeito dominói positivo para as companhias. Trazendo aí mais, também ainda de 2020, tá, pessoal? A recuperação com a digitalização porrada nos números. Ali ainda é uma parte da matéria anterior, tá? Em especial, eu vou dar ênfase nesse detalhe para vocês. follow-on bem-sucedido. Ou seja, num passado bem próximo, a companhia tinha levantado aumento de capital. Levantou 4 bilhões de reais aqui em aumento de capital. Ela levantou grana, tá, turma? Há três anos atrás, tá bom? Mudou da água para o vinho, né? Fez aqui o seu trabalho. Esse processo de digitalização está fenomenal na companhia. E o que esperar aí dela daqui para frente? Está lá, né? Preço-alvo de 22 a 30 reais. Então, o mercado estava com uma expectativa positiva para a Via Varejo, para a Magazine Luiza, para essas empresas do varejo após os números de 2020. E aqui a gente já começa a fazer uma reflexão, né? Onde será que erramos? Eu me coloco, né? Onde será que nós erramos aqui? Será que nós tivemos ali só um simples momento, né? 2020 e o mercado achou que aquele bom momento ia passar por vários anos e, na verdade, não. Foi só ali, foi só um reflexo. Foi só um pico de venda e já voltou. Os números normais é onde nós estamos hoje. Receita caindo dessas empresas, lucro por ação caindo. Está aqui, ó, né? Na parte de baixo, aquele bom momento de 2020 foi somente um reflexo por causa daquele evento, pandemia que aconteceu lá em 2020. Será que foi aí, né? Inflado demais daquela expectativa? Pode ser também, tá, pessoal? Pode ser e agora nós estamos vivendo uma normalidade? Vamos discutir, vamos discutir. Mas aqui, né? Que eu já fui para 2021, tá? 2021. Aí aqui você já tem, né, matéria. Reportou o resultado de 2021 acima dos esperados. Ó, já começa, né? A receita continua sendo impactada, já começa a mudar, né? 2020 foi muito bom. 2021, ó, receita já começa a ser impactada pelo cenário macroeconômico desafiador. Mas ainda consegue ali ter um destaque para a margem EBITDA. Aqui, 2022. Crescimento da receita decepciona. Segundo trimestre, tá? Mas rentabilidade melhora, né? Aqui, a gente já vem para 2023. Tá lá. Via tem prejuízo. Já começa o prejuízo da companhia. No quarto trimestre e já começa a dissolver ali as lideranças da companhia, né? E o VP de inovação digital, ele pede demissão, ele anuncia sua saída, tá? E aí a gente entra aqui para alguns números que eu quero trazer para vocês. Primeiro, tá, pessoal? O que eu tenho na tela aqui? Lucro por ação versus preço. Uma coisa que eu falo para vocês é que o lucro, tá? Que o preço da ação, ele sempre vai acompanhar o lucro. Então, em pontilhado, nós temos o lucro da companhia. Enquanto em branco, a gente tem o preço. O que a gente tem recentemente? Apontando para baixo. Negativo. E mais, nos últimos 10 anos, olha quanto que a empresa entregou de lucro para a gente por ação. 0,01. E aí? Nós vamos falar que a empresa é lucrativa? Não é. Eu trouxe um outro exemplo aqui para a gente discutir. Olha o Mercado Livre. Recentemente, eu falei aí do varejo. Só um detalhe, tá? Quando eu olho o varejo, tá, pessoal? Ok. Talvez você pode até me criticar. Pô, Lucas, mas o PL do Mercado Livre é 92, né? Pô, a gente precisa de tantos anos assim para reaver o nosso capital investido. Beleza. Mas eu quero comparar essas empresas que estão hoje no setor. Via Varejo, Magazine Luiza e Mercado Livre. Porque, para mim, Americanas já foi, tá? Americanas quebrou. Americanas, desculpa, pessoal, mas Americanas já era, tá? Se você tem Americanas na carteira, já era, já foi. Americanas, para mim, já era, tá? Na minha visão, tá bom? Então, eu trago esse exemplo do Mercado Livre para a gente comparar. E quando eu olho o varejo, o varejão, essas três, quando eu trago o exemplo de Mercado Livre, é para a gente olhar os números do Mercado Livre. Ok, tem um PL lá que foge da curva quando a gente olha uma Gerdau, quando a gente olha uma outra companhia, né? Que tem ali uns números muito mais interessantes do que o varejo acaba entregando para a gente. Mas olha a margem do Mercado Livre contra essas outras companhias. Olha o que a empresa entrega para a gente de lucro. Olha o que a empresa entrega de ROI. É uma empresa bem mais interessante quando você olha comparando Magazine Luiza, Via Varejo e Mercado Livre. O Mercado Livre está bem à frente das suas concorrentes. Por isso que eu falo, hoje, o varejo no Brasil, ele é consolidado? Sim. Quem domina? O Mercado Livre domina entregando bons números. Bons números frente a quem? Frente aos seus outros concorrentes? Numa carteira de investimento hoje, né? Você tomaria essa decisão? Temos outras opções no mercado como um todo para se investir. Comparando essas três, tomaria a decisão, claro, de aportar em Mercado Livre. Esse é o ponto que eu quero trazer para vocês. Mas na tela, né, turma? O que eu quero comparar? Olha para onde está uma, né? Lucro e preço do ativo para baixo, lucro e preço da ação para cima. Ok. Mercado Livre pode, sim, estar caro, né? Mas veja, ela continua porrando no seu lucro. E mais, eu coloquei aqui para a gente comparar. O que eu trouxe aqui na tela para vocês? É exatamente isso, tá? Lucro por ação, o preço do ativo e o CAPEX. E veja que o Mercado Livre é a única que consegue se manter estável no CAPEX. Ou seja, continua investindo. Enquanto Via Varejo já diminuiu drasticamente e Magazine Luiza também. Inclusive, quando elas investiram lá atrás, tá? Então, quando a linha laranja aponta para baixo, significa o CAPEX, tá? Então, veja que as três investiram ao mesmo tempo e veja que quem teve efeito foi aí, de fato, o Mercado Livre. Quem conseguiu investir de forma inteligente, que teve resultado, o Mercado Livre. Lucro por ação porrou para cima, enquanto as suas concorrentes veio para baixo, tá? E o preço da ação foi junto com o lucro, tá bom? Continuando mais um pouco. Só um detalhe, né? Eu vou falar ali na frente para vocês do Plano 2025. Estou trazendo um pouco de números aqui para vocês, tá? Eu trouxe aqui esse detalhe, né? Eu postei recentemente, já falei isso com vocês. E eu trouxe esse exemplo de quando soltamos ali o resultado, comentamos do resultado do Mercado Livre. Números do Mercado Livre. Segundo trimestre de 2023. Lucro líquido da empresa. Porrada. 113% atingindo 261 milhões de dólares. Receita líquida 3,5 bi. Aumento de 57% no período. Margem BIDA de 9% para 16%. GMV, vendas totais, atingiu 10,5 bi. Aumento de 47%. Mercado Pago, que era financeira, né? A fintech da empresa. Atingiu TPV de 42 porradaça. 42 bilhões de dólares. Um aumento de quase 100%. A receita líquida fica de 1,5 bi. Tá, pessoal? Trazendo aqui, né? Agora, o que será que prejudicou? Não só via varejo, mas o que nós tivemos em 2020, né? Que o mercado estava tão animado com 2020 e que acabou frustrando nos anos seguintes. Eu fiz uma reflexão e eu pontuei alguns detalhes, né? O que frustrou o mercado? Para mim, gestão de lojas físicas. Tanto Magazine Luiza, Via Varejo e até Americanas, tá? Eles tentaram justificar ali com centros logísticos, né? Pequenos centros logísticos para melhorar a distribuição dos produtos comprados, né? No Omni Channel. Eles reforçaram o Omni Channel. E aí você consegue. Compra no site e retira na loja. Entrega na loja. Compra no site que a loja te entrega. Eles tentam fazer uma melhor gestão para até justificar os custos dessas lojas. E mais, né? Via Varejo trouxe o plano 2025. Eu vou falar com vocês daqui a pouquinho. CAC, né, pessoal? CAC é o custo aí de aquisição dos clientes. Então, porrada para cima para essas companhias nos seus gastos. Inclusive, isso talvez justifique lá o CAPEX, né? Que eles tiveram em 2020 e 2021. Um gasto desse dinheiro que a própria Via Varejo levantou dentro do seu follow-on de 2020 para cá, tá? E está ali, né? Mais CAPEX para reforçar o Omni Channel, para ligar tudo isso, né? O digital das lojas físicas, tá? Para fazer sentido toda essa conexão, tá? Gastaram grana com isso. Gastaram dinheiro com isso, né? E aí perderam muito, né? Não entregaram benefícios para os sellers, para os seus vendedores. E perderam os sellers para outras plataformas. Não entregaram números, né? Não entregaram benefícios. Não entregaram ferramentas adequadas. Não... Plataforma, talvez, que não fez sentido. Logística que atrasa. Um serviço ruim para os seus sellers, né? Para os seus vendedores. E aí você tem a perda, né? Dos melhores vendedores para outras concorrentes. A gente acabou de ver os números do melhor concorrente, do maior concorrente, que seria o mercado livre aqui dentro, quando se trata de Brasil, tá? Outro detalhe, né, pessoal? Só trazendo esses números para vocês. Ah, daqui a pouquinho eu falo um pouquinho de soluções financeiras, tá? Provisões, tá? A Via Varejo, ela provisionou aqui uma boa quantia, sim, do seu capital para problemas tributários e também trabalhistas, tá? Então, isso também acabou prejudicando ela dentro desse período. Juros com dívida. Eu postei esses dias também dentro do Instagram. A companhia, ela gastou só no ano passado, se eu não me engano, nesse ano de 2023, tá? Quase um bilhão de reais com juros de dívida. Sem amortizar, pessoal. Olha isso. Isso é muito gasto. É praticamente, tá? O que ela acabou de levantar agora com aumento de capital, com a subscrição, ela gastou em um período curto, apenas pagando juros da dívida dela em um pequeno período de tempo, tá? Macroeconomia prejudicou lá atrás e continuou prejudicando. A gente ainda tem Selic alta, Selic está caindo aos poucos, mas a população brasileira segue endividada, tanto lá atrás quanto agora, tá? A gente pode colocar aqui também macroeconomia, concorrência, né? Empresas chinesas vindo para cá, o próprio mercado livre crescendo demais, a sua fatia. Porque a Americanas poderia ter beneficiado a companhia, mas eu acho que o mercado livre e o Magazine Luiza está muito bem mais preparado para abocanhar essa fatia que a Americanas deixou na mesa. Soluções financeiras, também temos o Mercado Livre bem melhor do que o próprio, da própria Via Varejo. Mesmo assim, né? A Via Varejo ainda está melhor do que a própria Mercado Livre, pelo histórico de crediário aí, histórico também, né? Da Casas Bahia, tá? Então, trazendo um pouco dos números aqui para vocês, quase 12 bi de TPV total, isso aqui são os números agora recentes, do segundo trimestre. No caso aqui, aqui de cima, Via Varejo, tá? Quase 12 bilhões de reais de TPV total, enquanto Magalu 10 bi de reais e Mercado Livre 42 bi de dólares, olha a diferença, né? Olha a diferença dessas fintechs. Vamos lembrar que cada uma tem um nome para as fintechs, né? Os serviços de pagamento, serviços financeiros delas aqui, são importantíssimas quando a gente trata de omnichannel, para fazer sentido no ecossistemas que elas montaram, tá? Tanto Via Varejo, Magalu, quanto o Mercado Livre. Mas e aí, né? Tem esse plano de reestruturação. A gente fala de plano 2025, mas para mim, turma, é reestruturação financeira. E reestruturação financeira é importante para a companhia. Faz sentido. Uma empresa que ela está com dificuldades, é bem visto um plano de reestruturação. E ela trouxe, né? Redução de despesas com pessoas, tá? Redução de lojas físicas, tá? De 50 a 100 lojas. Isso vai fechar, isso vai acontecer, tá bom? Otimização do ciclo de caixa e das margens, tá? Ela vai melhorar aqui a locação. Redução de estoque, podendo levantar até 1 bi. Melhora na sua estrutura de capital. Construção de FDIC aqui, tá? Direito creditório, tá bom? Diversificação de financiamentos e mais, tá bom? Diminuição do CAPEX aqui também até 40%. Só que aí vem aquela dúvida, né? Mas e aí? O que fazer? Pessoal, muito cuidado com a questão de preço médio. Eu vejo nos outros vídeos aqui do Tea Metas, que nós falamos da Via Varejo, e tem um pessoal falando, pô, mas eu preciso reduzir meu preço médio para sair do papel. Pessoal, preço médio, ele não é a solução. Preço médio, ele não vai ser a tua salvação, tá? Lembra-se que preço médio, ele pode aumentar o seu problema. Você está colocando mais dinheiro naquele investimento que está dando errado, naquele investimento que o papel não para de cair. Ok, a empresa está hoje em 70 centavos e ela pode subir amanhã para 1,40. Se ela sair de 70 centavos para 1,40, nós tivemos aí, dobramos o capital ali nela. Ela subiu 100%, tá? Mas não vamos deixar, não vamos esquecer de outros exemplos. Pega a Oi. A Oi, ela não para de cair há anos. Ela fez grupamento das ações no começo do ano, tá? Ela passa por dificuldades há um bom tempo. Nós estamos trabalhando com o mercado de renda variável, então cuidado para pegar todo o teu capital e colocar em apenas uma empresa. Pegar a maioria do seu capital e colocar em apenas um investimento. cuidado com o preço médio, busque diversificar os seus investimentos e veja o peso da via varejo na sua carteira se você está querendo comprar ou aumentar a sua exposição nela, combinado? E olha ali, né? Dê tempo aí para a companhia, vamos ver quais vão ser os próximos passos dela, vamos ver se ela vai, de fato, conseguir entregar isso que ela está falando que ela vai entregar, tá? Ao invés de você sair aí aumentando o preço médio. Calma, vamos ver os próximos passos. Ela vai conseguir aí, pelo menos, direcionar aí para essa reestruturação financeira, tá? Estratégia de especulação. Quando eu falo essa estratégia de especulação, é uma estratégia que a gente utiliza, que é, se for comprar, se for entrar, é uma porcentagem pequena do nosso capital. Porque o risco está grande, pessoal. A empresa, ela está alavancada, ela está com problemas seríssimos. Quando a gente olha outras plataformas, outros indicadores, tá? Quando a gente abre a Bloomberg aqui no escritório para estudar, para ver os números da via varejo, dos concorrentes, expectativas do mercado, não, a expectativa não é animadora com papel. Então, muito cuidado com isso, com o aumento de capital. E eu busco aqui ser racional, transparente e verdadeiro com vocês, tá? Não é aqui, ah, o Lucas quer propagar o caos. Essa frase me marcou, aí um seguidor comentou isso em um dos nossos vídeos. Isso marcou, porque isso não é o objetivo. Não é o nosso objetivo propagar o caos. Nosso objetivo aqui é propagar conhecimento, é compartilhar estudos. Eu estou aqui, ó, dedicando tempo, estudando papel, estudando cenários para trazer isso para vocês. O papel pode amanhã sair de 70 centavos e buscar 1,40? Com certeza pode, nós estamos trabalhando com o mercado de renda variável. Só que ele pode amanhã permanecer nesses 70 centavos por um bom tempo, assim como a Americanas está desde janeiro no patamar que está. E não ter solução no curto prazo. Vamos esperar até 2025? E aí, você vai pôr todo o teu capital na empresa para ver aí se em 2025 vai resolver alguma coisa? É muito arriscado. Então, não faça isso com o seu patrimônio. E lembre-se de algumas regras que a gente utiliza aqui. O Tenha Metas tem as regras do dinheiro. Duas delas eu vou trazer aqui para vocês. Uma delas é o dinheiro não aceita desaforo. E a outra regra é nunca coloque todo o seu patrimônio em apenas um investimento só. Em apenas um lugar só. Em apenas uma empresa só. Gostaram do vídeo? Não esquece de apoiar a gente deixando o seu like, o seu comentário. Comenta aí o que você acha dela, o que você está fazendo, quais atitudes você está tomando com via varejo. Se você está de olho em alguma outra empresa do varejo ou não, né? Lucão, não quero varejo na minha carteira, né? Siga o conceito ali, o conceito do Bart, o conceito de Oren Buffett. Não tenho via varejo na minha carteira. Comenta aí. A gente vê nos próximos estudos, nos próximos vídeos. E lembre-se, né? Nós disponibilizamos para vocês aqui uma assessoria especializada para a gente acompanhar o mercado e levar até vocês as melhores informações, as melhores decisões do mercado. Então, QR Code aqui no cantinho e link na descrição para você conhecer um pouco mais da nossa equipe, do nosso trabalho e do nosso produto, tá bom? Conte sempre conosco. Até os próximos estudos. Tchau, tchau.